Música Pela segunda vez o projeto que autorizaria o prefeito municipal a liberar uma verba de 140 mil reais em troca de publicidade nas camisas do Londrina Esporte Clube foi a votação na Câmara Municipal O projeto de autoria dos vereadores Célio Gregoleto e Moisés Leônidas acabou causando muita polêmica na cidade com as opiniões se dividindo O ex-jogador do Londrina e atual vereador Carlos Alberto Garcia foi um dos que apoiaram o projeto O superintendente do Sercontel e atual vice-prefeito da cidade Assade Janani falou demoradamente sobre a questão E conseguiu convencer a maioria dos vereadores que esse repasse de verba do Sercontel ao Londrina Esporte Clube era totalmente inviável E o projeto acabou sendo derrotado por 11 votos contra 7 E o município de Londrina hoje tem como o maior referencial de divulgação da vida dele hoje na atualidade o Londrina Esporte Clube Nós já fomos a capital mundial do café e hoje não temos mais isso O Londrina é que divulga a cidade, então em troca disso dá-se a publicidade Não achava que fosse dar tanta polêmica assim porque o dinheiro é muito pouco Não achava que fosse dar tanta polêmica assim porque o dinheiro é muito importante Não achava que fosse dar tanta polêmica assim porque o dinheiro é muito importante Obrigado.